Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham. Na verdade, são 33 policiais civis que chegaram ao Piauí. Essa é a segunda leva, o segundo grupo de policiais da Força Nacional que chega. A primeira foi somente de policiais militares, essa agora é de delegados e peritos criminais. Vamos ajudar a Secretaria de Segurança a resolver alguns inquéritos que estão atrasados, principalmente os inquéritos a partir de 2010. Aqui ao meu lado está o secretário de Segurança, Fábio Abreu, que vai dar mais informações a respeito desse auxílio, dessa ajuda que a Força Nacional vai trazer, secretário, para que esses inquéritos possam ser resolvidos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos. O grande objetivo nosso com esse reforço da Força Nacional na parte de Polícia Civil é exatamente atualizar os inquéritos até o ano 2013. Nós temos no total relacionados a homicídios, 210 inquéritos atrasados. E a parte de perícia também vem para atualizar os inquéritos, os laudos periciais, que essa quantidade é bem maior, terá um trabalho bem maior também por causa de atrasos nos laudos periciais. Lógico que da atualização também desses inquéritos, durante esse processo, há necessidade de, inclusive, também, casado com a atualização do inquérito, ou com a reabertura do inquérito, haja necessidade da finalização de laudos. Então, por isso, há a importância da presença dos peritos, primeiro, nesse primeiro momento, também ajudando essa equipe que veio da Força Nacional. Para que o telespectador possa ter uma ideia, secretário, por que esses inquéritos acabam atrasando? Falta, realmente, pessoas para trabalhar? Bom, isso aí foi ao longo desses anos aí, de 2009, 2008, até 2013, e aí vários motivos chegaram a essa quantidade excessiva de inquéritos atrasados. Então, como se trata de uma outra gestão, não entro nesse mérito. O mérito que eu entro é exatamente daqui para frente e o nosso objetivo é a sociedade. Nós temos pessoas que tiveram seus entes aí, queridos, e que nunca se esclareceu o inquérito, ou pelo menos nunca se finalizou, e nós pretendemos, com isso, minimizar esse sofrimento da sociedade com o objetivo de atualizar esses inquéritos. Chico Lima. A gente tem uma intervenção do estúdio. Amadeu. Pois não. Boa tarde, secretário. Claro, esses peritos, delegados e civis, eles vêm de outras realidades. Não tem conhecimento aqui do nosso dia a dia policial. A minha pergunta é, eles vão atuar apenas nesses inquéritos mais atrasados? E essa atuação será em conjunto com os delegados que tocavam esses inquéritos, ou eles vão se circunscrever a determinados tipos de inquéritos? Por exemplo, atentados à vida. Eles terão trabalho específico de acordo com o tema dos inquéritos, ou é pela idade que o inquérito está tramitando? Bom, a prioridade é o inquérito de homicídio, né? Nós temos essa prioridade, essa regra, inclusive, da própria Senas, para elucidar ou para finalizar esses inquéritos. É lógico que quem estava, ou quem iniciou o inquérito, e que o delegado da Força solicitar o apoio, com toda certeza terá esse pleno apoio, e isso aí é algo que nós temos a certeza de que não vai haver a dificuldade. Mas o que acontece é que, a partir desse momento, o inquérito que nós passarmos para os delegados da Força Nacional serão os responsáveis por esse inquérito. Então, eles vão tomar todos os procedimentos e darão a finalização desse inquérito e encaminharão para a Justiça. Na verdade, eles repassam o inquérito para o distrito da área, para aquela localidade, muito mais provavelmente para o corrigedor, e o corrigedor nosso encaminha para a Justiça. Quanto à dificuldade, Amadeu, da realidade do nosso Estado, nós temos um Estado em que, principalmente a questão profissional de polícia civil, de investigação, de polícia militar, uma realidade muito parecida com a de outros Estados. Então, não terão essa dificuldade em termos de procedimentos, são os mesmos procedimentos, é a regra nacional, então não tem essa problemática. Pode ter alguma dificuldade que vai ser reparada com as localidades, a questão de intimações, e aí sim nós teremos uma equipe para orientá-los. Mas tem alguns policiais que estão compondo o efetivo aqui da Força Nacional, que são aqui do município de Timon, então conhecem Terezinha perfeitamente, sem problema nenhum. Ficar quanto tempo? Secretário, pois não, Amadeu. Eles vão ficar quanto tempo? Os acordos são sempre de três meses, prorrogáveis por mais de três meses. Então, por exemplo, em Alagoas eles estão há três anos já. Nós, claro, não precisamos dar fim a essa operação e daí dispensar esse apoio. Mas, enquanto não resolvermos esse problema de atualizações, podem permanecer sempre renovando a cada três meses. Está ótimo. Então, a gente agradece a participação do secretário de Segurança, Fábio Abreu, Amadeu. Lembrando que agora está acontecendo já a primeira reunião entre os novos delegados, os peritos criminais com os membros da Secretaria de Segurança para estabelecer as estratégias que vão ser adotadas para que esses trabalhos possam ser realizados aqui em Terezinha. Amadeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.